Nossa reportagem conversa com o advogado dos familiares das 13 pessoas, 13 estudantes que faleceram na BR, doutor José de Paiva Gadelha. Eu pergunto ao doutor Cláudio como está o andamento do processo. Olha, o processo, ele foi ajuizado à época, a ação de indenização de reparação civil contra o município de Vierópolis e desde então houveram as audiências, a produção das provas, enfim, todo desenrolado o processo e agora está concluso para julgamento do juiz da 4ª Vara da Comarca de Sousa. Doutor Cláudio, desde 2006, no caso, quando aconteceu esse acidente, tem algum processo contra a Prefeitura de Vierópolis, já que o transporte pertencia ao município? Essa ação que eu me reportei, ela é uma ação de indenização contra o município de Vierópolis. Na nossa ótica, na ótica da ação que nós propusemos, o responsável pelo acidente foi o ônibus que transportava estudantes da cidade de Vierópolis para a cidade de Cajazeiras. E à altura da PB José de Paiva Gadelha, próximo ao contorno de acesso ao município de Lastro, houve esse acidente. De modo que a ação, ela visa a reparação civil por essa tragédia causada pelo motorista, na nossa ótica, na nossa visão, o motorista do ônibus que transportava estudantes do município de Vierópolis. Tem um valor da indenização que o senhor pode fornecer para a gente, para a imprensa? Na época que nós ajuizamos a ação, o valor importava em 6 milhões de reais. Agora, claro que com o passar do tempo e após a decisão judicial, nós iremos liquidar esse valor para que nós possamos ter um valor real do que efetivamente será pago. Doutor Cláudio, por que essa demora, já que são nove anos, por que essa demora toda para finalizar esse processo? Infelizmente, o judiciário tem sido moroso no trato dessas questões. Recentemente, eu estive com o juiz responsável por esse processo e pedi que tivesse uma celeridade maior, já que se trata efetivamente de uma grande tragédia que essas famílias passaram e até hoje ainda não conseguiram se desvencilhar desse pesadelo cotidiano de relembrar aquele fato, aquela tragédia. De modo que a gente espera que o judiciário possa, o mais rápido possível, dar uma solução a esse litígio. Qual a recomendação do Ministério Público acerca desse assunto, acerca desse processo? A ação penal, ela ainda tramita. E nós não tivemos também decisão de primeira instância. O Ministério Público atuou efetivamente tentando dar uma celeridade a esse processo. Todavia, nós tivemos uma série de provas que foram produzidas, perícias, testemunhas, documentos anexados ao processo, que fizeram com que efetivamente houvesse essa demora. Agora, o processo está pronto, concluso para julgamento, e nós esperamos que, estando o processo dentro de uma das metas do Conselho Nacional de Justiça, ele possa ser julgado o mais rápido, o mais breve possível. Como é que as famílias se sentem hoje, depois de nove anos, do que aconteceu? As famílias estão destroçadas, destronadas. Efetivamente, ocorreu uma tragédia na vida de cada uma delas, pela perca de um ente querido, estudantes que tinham um futuro promissor pela frente, e que tiveram interrompido a sua vida de forma bruta, de forma trágica. E aguardam e esperam que o Poder Judiciário possa, pelo menos, minimizar essa dor, dando uma decisão que aponte efetivamente que houve a culpa do veículo que vinha transportando estudantes em um ônibus da cidade de Vieirópolis, para que aí a gente possa, de uma vez por todas, encerrar esse caso com a decisão judicial. Legenda Adriana Zanotto